está em processo já de credenciamento e outras instituições. Aqui, para a gente finalizar, é alguns dados sobre o cartão. A gente tem 225 mil cartões emitidos com um limite de crédito pré-aprovado de 8,4 bilhões de reais. As microempresas respondem por 78% desse valor. Aqui é outro dado, a gente viu lá aqui, 8,4 bilhões e a gente tem uma previsão para 2009 de 2,5 bilhões. De forma que tem um limite de crédito ainda muito, vamos dizer, elevado, considerável, que poderá ser ainda utilizado pelo cartão. A gente vê também outra observação importante aqui, é a curva que o programa do cartão está fazendo. Isso aqui mostra também o sucesso que é o cartão em termos de um instrumento de crédito para as micro e pequenas empresas. Eu gostaria de agradecer, esses eram os dados, as informações que eu gostaria de ter apresentado aqui para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.